Aqui é o Fala Khan, estamos trazendo mais um vídeo no canal galera E hoje estamos trazendo um vídeo de Modern Strike Online É nova atualização, beleza? Vou estar mostrando o que tem de novo, beleza? Então vamos lá E vou dar uma jogadinha Galera, eu ganhei esses peitos lá em Dara, aqui não tem nada Equipamento Galera, no equipamento, uma arma, antigamente a pintura, era só 10 Né? 10 moedinhas de ouro E agora, tá 40, dependendo da arma, 40 Beleza? E essa daqui, se liga só quanto tá Eu acho que tá 40 também Tá 40 E galera, eu ganhei uma pistolinha, né? Nova aqui Se liga quanto tá a pintura dela 150 fotos no moedas de ouro É caro, né? Tudo, ó Dá pra pôr mira, mano, nessa daqui Esse é o bom dela, ó Dá pra pôr mira, velho Vai ficar da hora essa arma Você vai ver Então, vamos lá dar uma jogada É, mudou o tema, né? Tem vários mapas novos, galera Muita coisa nova Tem mapa novo, velho Tem mapa novo Então, eu vou entrar no Death My Equipe E vamos ver se vai dessa vez Porque às vezes buga, né? Entrou os mapas bem daorinha Eu já joguei só um, né, galera? Tava, é, agora é a 1.14, né? Essa versão E eu achei bem top E, galera É, eu vou tá tendo que deixar os vídeos sem intro, né? Porque eu acabei fazendo uma bobeira Que, vamos até testar, mas aqui Acabei fazendo uma... Ó, mapa novo, tá, galera? Eu acabei fazendo uma bobeira Porque, tipo, é... Ih, mano, eu deixei o cara com 10 de vidro É, galera Eu acabei apagando todas as minhas fotos E... É... Eu apaguei a... A intro E eu nem tinha percebido Entendeu? Vamos pegar essa arma dele Ó, galera Esse mapa é grande, velho E ali em cima Entendeu? Tem tudo que é lugar, ó Ah, mano, eu deixo o cara com 75 de vida, velho Que bosta E, galera, o ruim Que você sempre irá se perto Que é um dos caras, né, mano? Nessa atualização Vai Tô ligado que o cara tá ali? Ó o sol, velho Essa atualização tá bem daorinha também Galera, eu tô sem falar Tá, porque eu tô concentrado, tá, beleza? Deixa eu abaixar um pouco o volume Ah, mano, 25% Que bosta Peraí Olha pra baixo E, galera, eu acabei apagando a minha intro, velho Tá, desculpa Aí o canal vai tá ficando sem intro Beleza? Porque eu fiz essa bosta Mas eu vou tá vendo Se eu tenho algum amigo aí Legal que faz uma intro Eu mato você, pelo menos Você eu mato Você viu, né, galera? Um eu matei, pelo menos Um eu mato aqui Você me mata, mas eu mato outro vacilão Ai, ainda morreu Quer ver, galera? Vou dar a volta neles aqui Bosta Tô muito ruim Ó, galera Tem esse mapa novo aí, né É, ao tempo Nos vídeos eu vou mostrando os mapas Em geral, beleza? E, galera, também já vou falando agora Se inscreve lá no canal do Slitter Vlog Dois Amigos Gamers Fernanda Alves, beleza? Eles são parceiros aí do canal Ficou 15 a 11, velho Ganhei várias conquistas E, galera, se inscreve lá no canal deles, beleza? Se inscreve no meu aí também Principalmente Se inscreve no Slitter Vlog Fernanda Alves Dois Amigos Gamers E só, velho, beleza? Beleza? É, é Twitch Brx Games BR E se inscreve lá no canal dele, beleza? E deixe seu like se você gostou aí Se você quer se inscrever no meu canal Se inscreva no meu canal, beleza? Dá um apoio aí E se vocês são mais fera ainda, velho Você compartilha esse vídeo, velho Beleza? Se vocês gostaram da nova arma aí Da nova atualização Tudo, vocês me falem, beleza? Mas eu falei esse vídeo Desculpe por eu ter apagado a intro Sem querer Se vocês tiverem possibilidades De fazer uma intro para mim Vocês façam aí, beleza? Só pra dar uma força aí no canal E nós vai tentar E eu vou tá deixando Se você tiver canal, né? Se você fazer uma intro pra mim Vou tá deixando a sua intro E o nome do seu canal Na descrição, beleza, galera? É, e vai lá Ajuda os outros canais e tudo, beleza? Mas, galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva aí Ui Tchau 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 Tchau